Há postos de combustíveis aqui da nossa região que teve registro, tiveram registro de aumento de quase um real no preço da gasolina, virou investigação do PROCON. Kelly Borges, conta mais. Então, Polito, a gente está aqui em um dos postos da capital, bem no centro da cidade, na Avenida Paulo Fontes, e eu já vou pedir o Vitor para mostrar a placa para vocês de quanto está sendo cobrado o litro da gasolina aqui nesse estabelecimento. R$ 6,49. E esse valor não foi encontrado só aqui, mas tem vários postos também aplicando esse preço. E até aí, tudo bem, não há problema nenhum, porque não existe um preço fixo para que os postos possam vender esse combustível. Mas a questão é que chamou a atenção dos motoristas foi a seguinte. Esse valor, ele foi reajustado na bomba no início da tarde. Por exemplo, em Coqueiros, também no Estreito e ainda em outros municípios aqui da Grande Florianópolis, há exemplo de Biguassu. Então, o que a gente sentiu aí no bolso, propriamente dito, principalmente aquele motorista que passou, que observou o preço de manhã, era diferente. Ele estava sendo cobrado menor do que R$ 6,00. Ele estava em média R$ 5,69. E no mesmo dia, quando foi à tarde, esse valor de R$ 6,49 já estava nos combustíveis, sendo aplicado aí esse valor que ninguém entendeu o motivo. E aí é sobre isso que eu vou conversar agora com o diretor do PROCON, Alexandre Farias. Muitíssimo obrigada pela sua participação ao vivo. Já deu tempo de entender. O senhor e o PROCON, os agentes que fiscalizaram esses postos, conseguem explicar o porquê desse reajuste? Muito boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. O PROCON já realiza monitoramento desse mercado há mais de um ano e meio. Ano passado, nesse mesmo período, teve a maior alta, o preço mais alto da média durante o ano 2023. E o PROCON já estimava que outubro também não seria diferente. E foi isso que ocorreu. Essa elevação, o PROCON notificou o sindicato para que os sindicalizados, os postos, não repassem nenhum tipo de reajuste sem adquirir produto novo. Adquirir produto novo, repassa eventual ajuste para o consumidor. Além disso, o sindicato e o PROCON já estão analisando algumas informações, é toda a cadeia de custo de operação do posto que teve realmente um aumento. Essa variação, a gente está verificando o que vai ser apresentado, o que está sendo apresentado perante o órgão, como também o que de forma efetiva aconteceu. Então, teve alguns reajustes em relação ao funcionário, folha de pagamento, décimo terceiro, custo de água, luz, aluguel. Então, tudo isso está sendo apresentado para o PROCON. Para aqueles estabelecimentos que elevaram, simplesmente por elevar, a gente vai aplicar o que diz o Código de Defesa do Consumidor. No seu artigo 39, o Ciso 10, que é elevar sem justa causa aquele produto, é uma prática infrativa ao Código punível de aplicação de penalidade administrativa, que é a multa. No primeiro momento, nós estamos sem reajuste, desde o dia 9 de julho, pela Agência Nacional de Petróleo, que quando lá atrás eles anunciaram esse reajuste, as distribuidoras, elas tinham elevado esse valor em 20 centavos e isso com certeza chegou, foi repassado aqui nos combustíveis, nos postos de combustíveis, isso chegou para esse consumidor. Nesse momento agora, nós não tivemos reajuste. No primeiro momento, é considerado ilegal? Isso. Inicialmente, foi considerado o que acontece? A distribuidora fica fazendo pequenos reajustes que são autorizados. A distribuidora pode, por si só, elevar esse preço desse combustível para o dono do posto de gasolina. Muitos estabelecimentos ficaram represando esse reajuste para não repassar para o consumidor. Agora, eles estão repassando essa informação oficial pelo sindicato e o PROCON realmente está ciente disso e também está concordando que teve um reajuste que não foi repassado para o consumidor, desde junho, desde a última autorização. Só que esse porcentual de quase um real, a gente está analisando para ver se não teve nem uma margem acima do que estabelece o código. Mas, em sua suma, está dentro da irregularidade, dentro da normalidade, dentro das informações que estão sendo prestadas. Então, a princípio, inicialmente, o PROCON tinha visto algumas irregularidades, mas verificando a documentação, conversando, a gente já está afastando alguns estabelecimentos, mas a gente está de olho em todos os 88 postos aqui na capital. Esse trabalho, ele é feito simultâneo? Vocês já conseguem observar a justificativa, se ela é plausível no momento dessa fiscalização, dessa primeira conversa com esse dono do estabelecimento? E, caso não é, vocês estão aplicando multa? Já teve alguém que foi multado por causa desse valor? O que a gente verifica? Os estabelecimentos têm a obrigação de apresentar algumas documentações para o PROCON, para a equipe de fiscalização. Livro de movimentação de combustível, que é o LMC, notas fiscais e o custo dessa operação. Quando o inloco fiscal já consegue verificar isso, ele nem entra com o processo administrativo, não autua a empresa para prestar mais esclarecimentos. Se for insuficiente, o PROCON abre, de forma efetiva, um processo administrativo, respeitando o contraditório e a ampla defesa, e para verificar eventuais penalidades. Nessa situação de hoje, dos últimos dias, a gente não aplicou nenhum tipo de penalidade, mas o PROCON já tem um histórico de, principalmente, medidas compensatórias, que é o estabelecimento vender até o preço de custo, durante uma galonagem ou durante um período, mais de 18 postos de combustíveis. O PROCON já fez isso, porque não é só multar, é deixar a sociedade mais consciente e também em benefício do consumidor. Muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos ao vivo. Eu conversei com o diretor do PROCON aqui da capital, Alexandre Farias, falando, então, sobre essa fiscalização, esse movimento que está acontecendo, visto que houve um aumento significativo aí, de quase um real para os consumidores, principalmente, que fazem a utilização da gasolina, mas sem uma justificativa, visto que não houve reajuste pela Agência Nacional de Petróleo. Eu volto com você no estúdio, Polito. Obrigado, Kelly. Eu tenho uma opinião um pouco diferente de boa parte dos colegas em relação a isso aqui. Opinião, como eu disse, né? Afinal de contas, é muito simples. Ninguém é amarrado para abastecer o carro. Você pode pegar o seu carro e abastecer onde você quiser. Vamos pesquisar os melhores valores. Ninguém é obrigado a abastecer imposto nenhum, né? E outra, se eu sou empresário, eu estou aqui olhando do lado empreendedor também. Se eu sou empresário, eu não quero ter prejuízo. Eu vou fazer de tudo para conseguir manter o meu negócio. E, evidentemente, manter os meus empregados, portanto, o emprego. Se eu não faço, muitas vezes, um reajuste, eu derrubo toda uma cadeia. Eu vou ter prejuízo? Quero fechar o meu negócio? Quero demitir os meus colaboradores? Não. O que eu posso fazer em relação a isso? A indústria usa esse artifício há anos. O que eles fazem? Diminui o tamanho do produto, coloca uma quantidade menor, mantém o preço. Mudam a embalagem, buscam um fornecedor mais barato. Pô, isso é o óbvio. É o óbvio. Eu respeito completamente o trabalho do Procon. Respeito o Código de Defesa do Consumidor. Acho que muitos pontos, em algum momento, a sociedade vai precisar mudar. Porque não dá para a gente se amarrar em correntes. Lei da oferta e da procura. Agora, vamos ficar amarrados a esses pontos? A sociedade precisa debater. Precisa debater profundamente. E vamos pesquisar, né, gente? É tudo bom. É. En粉 example, escrevemos a ser passive-órita. Somão writeados a 90 minhas e ideais das maiores causas que uma coisa exótica dose. Obrigado.